É, rapaziada, nem sempre a gente quer dar essas notícias tristes aqui. Me desculpe até essa introdução melancólica, mas o nosso compromisso é com a verdade. E às vezes a verdade é um pouco dura, né? É com o grande pesar que eu começo o vídeo de hoje dizendo, pô. Casamento do Pyong terminou, mano. Aí é foda, mano. Entre idas e vindas. Caralho, vai. Fala dos outros mesmo. Tá com encosto, viu? Isso aqui foi Jake Lee. Vou falar a real aqui pra você. Eu fico cheio de dúvida na cabeça. Posso expor algumas das minhas dúvidas aqui nessa internet brasileira de meu Deus? Como é que fica agora? A menina que era a Sami Lee, ela fica com o sobrenome? Porque o sobrenome até onde eu sei era artístico, certo? E aí, o dela também é artístico. Mas quando divorcia... Divorcia, para. Pra quem falou divor... Você falou divorcia? Eu não. Eu não. Quando divorcia... O casal também faz que nem como se fosse um nome... Nome, nome? Nome, nome ou nome, não, não, nome? E assim, agora ela deixa de ser Sami Lee porque divorciou? Ela fala, não, porque era nome artístico. Eu tenho que devolver esse nome no divórcio. Ou será que ela botou na certidão mesmo? Será que o nome dela é Sami Lee mesmo agora? Ou será, tipo... Vamos supor que ela fosse Sami... Como eu falo sobre o nome de Sami aí? Sami Silva Lee. Ela tinha botado ali no casamento mesmo. Só que assim, o do Pyong não era artístico. Então como que ela vai lá e transforma o nome de verdade na certidão? É como se fosse quando o agente saiu da Matrix. Ele entrou no cara, sabe? Então assim, não, mas isso quebra a regra do game. Porque era artístico. E agora não é mais? E o filho, Jake Lee, era artístico ou era na certidão? E se for na certidão? É mais um Lee? Então você tem dois Lee e o Pyong Lee é o único que não é Lee, na verdade? Quem mais tem pra falar disso? A intro do Titanic, pra quem não entendeu, era pra lamentar a tristeza da notícia. Ah, mas não tava claro isso? Porque isso aqui, na verdade, é uma homenagem, não tem maldade. Maldade é o que estão dizendo na internet, por exemplo. Eles só terminaram pra ele poder ir de férias com eles. Isso é maldade. Não sou eu, a internet falou. Estão dizendo, eu também nem concordo. Esse casamento, por exemplo, teria sido a última obra do mago Pyong Lee. Tipo, ele jogou a pistola hipnótica em todos nós e a gente tava tipo... Não, olha só. Será que a mina existe sequer? Não sei, né? De repente, o cara vai fazer assim, ó... Como faz, como acaba... Como é que faz quando acaba a magia? A magia, não. Quando acaba a hipnose, ele faz... Eu lembro era um bagulho mais ou menos assim. Você pode fingir que é verdade pro meu vídeo no YouTube? Tô zoando. Aí, olha aí como você acusou. Eu acredito, eu acredito. Abraço pro Pyong Lee. Não quero saber dessa notícia. Vamos falar de outros dramas. Hoje é um vídeo dedicado aos dramas. Vamos falar, por exemplo, do drama da rainha da Inglaterra que tá com Covid. Isso é drama de verdade? Já pensou se é o Covid que vai finalmente? Não, finalmente aí parece que eu tô torcendo também. Não é isso. Mas a gente fica naquela... Não é expectativa. Expectativa não é o termo, como eu falo. Fica naquela iminência, né? Tipo assim, não, será que ela morre mesmo? Ou será que ela é imortal? Aí eu penso também o Príncipe Charles. O Príncipe Charles tá com 70 e poucos anos e não virou rei ainda. Aí fica a cabeça do mano falando, caralho, será que é agora? Porque assim, se a minha mãe sobreviver a uma pandemia, um bagulho de escala global, matou milhões e não matou essa véia, nada mais mata. A essa altura eu desisto. Eu falo assim, ah, quer saber, foda-se. Alguém chega no novo palácio e fala assim, Príncipe Charles, tenho uma notícia pra te dar. Aí ele, hum, na ponta dos cascos já, fala. Já com a coroa, já pra por quê? Que foi? Sua mãe está curada. De estar vivão lá e reinando ainda, que não cortaram a cabeça deles na época que devia. O paluco da Reina da Inglaterra e de todas as famílias reais do planeta. Inclusive da família Orleans e Bragança, que ganha dinheiro lá do bagulho de Petrópolis, tá ligado? Enquanto a cidade acabou, ficou evidenciado esse imposto real aí, se dá pra família. E aí eu vi esses dias aí, um membro da família falando. Espero que o povo lembre da solidariedade para conosco. Solidariedade, o caralho! Chama o Robespierre! Tô ficando louco! Outro drama que tem acontecido aí, que também acho que vale a pena a gente falar, Ah, é o drama da Dama de Vermelho. Ficou sabendo dessa história? Dos supostos milicianos. A galera toda botou um... Porque a imagem realmente, né? Bota a imagem aí. Um monte de cara armado para no trânsito. E o casal lá e tal. Aí até que você vê o fotógrafo e pensa... Ah, tá, era tipo uma sessão de foto. Ah, é menos pior. A arma era de airsoft? Era de brinquedo? Não era? Ah, o que era isso? Depois você escava o bagulho e descobre o drama do casal do clube de tiro, que foi fazer o ensaio e aproveitou e parou o trânsito pra tirar uma fotinho. Vamos supor, tem alguém atrasado. E aí, ele fura aquele bloqueio. Você queria fuzilar ele? Como é que funciona? Era uma demonstração de autoridade ou era só uma oportunidade de foto? Eu prefiro torcer, né? Eu prefiro acreditar que é uma oportunidade de foto. Mas e se alguém é rebelde? Oh, pá, Diúctro. Ai, matou. Mano, era uma foto. É, mas é arma. Arma mata, né? Tipo assim, se não quisesse matar, eu saia na rua com uma colher. É na rua com um jornal, mas tá com um fuzil. Aí, ai, matou. É, foi pra isso. Missão cumprida. É o único objetivo do bagulho é matar. Agora, vamos se acalmar também, que nem assim também. Olha lá, tá vendo? Olha aí, vira. Milícias para... Não, não, é só o drama do casal. Por que drama? Drama estético, né? Nunca mais que eu ouvi um casal tirando foto em frente do castelo da Disney, eu vou falar que é brega. Mas não vou falar muito mais coisa também que os caras é das armas também, né? Porque aí comigo, eles não vão trazer a colher também. Vai trazer a R15, né? Então, aí vira o meu drama. E o drama do maluco no Espírito Santo, que ele conseguiu prever um crime? Você viu essa, buba? Sabe Minority Report, né? Que os caras conseguiam prender alguém antes dele cometer o crime? O cara conseguiu fazer isso na vida real, no Espírito Santo, tá? Não, e como ele conseguiu prever? Ele foi na marcha sensitiva? Ele foi no... Ele ligou para o Walter Mercado? Liga já. Ele conversou com o Pyong Lee? Agora, nesse momento? Não. Ele conseguiu prever o próprio crime. Por quê? A mulher dele terminou com ele? Ele falou assim, bom, eu vou para a delegacia logo antes que eu te mate. E aí, ele foi lá e falou, ó, seguinte, eu estou com a intenção de matar a minha mulher, os caras prenderam ele. Ele vai puxar um ano e meio de Xilindró, tá? Ele, inclusive, deu depoimento para a TV. Vê, bota um trecho do maluco aí. Ameacei ela. Mandei várias mensagens dizendo para ela que se ela não votasse comigo, ia matar ela, o cara que estava com ela. Então, para isso não acontecer, eu também abri um biel contra mim mesmo. Se todo o potencial assassino fosse assim, estava bom, né? Imagina, vamos lançar essa campanha? Eu não vou ser que está pensando em matar alguém. Imagina, eu estou lá em casa sem poto, estou sem dinheiro. Sei lá, estava pensando em entrar para o tráfico. Já vai para a delegacia. Já se entrega. Se bem que eu não sou a favor de prender traficante, mas isso é uma questão moral. Não, estou zoando, aí é foda. Assim, olha, eu sou a favor do crime organizado. Se bem que o PCC diminuiu a violência no estado de São Paulo. Não, aí é foda, não pode falar isso. Mas é verdade. A história diz que ele estava tentando arrombar a porta da casa da mulher. Eu fui na residência dela, me alterei, queria invadir a casa dela. Quando passou uma viatura, daí ele tipo, ó, quer saber? Vou me entregar. Aí ele deve ter falado, ó, seguinte, tentativa de homicídio. Estou tentando matar minha mulher. Se vocês não me prenderem, eu vou matar ela. Passou uma viatura, eu mesmo chamei a viatura para mim. Eu tenho consciência que eu estou errado. Foi por exatamente que eu tive essa atitude. A polícia demorou preço. E o cara ainda falou, ué, para mim vai ser um retiro. Vou ficar um ano e meio na cadeia pensando aí na vida. Vou ficar um ano e seis meses, tranquilo. Digamos que eu estou no retiro. Assim todo criminoso fosse assim. E o drama da menina lá do Rio de Janeiro, chegou a ver o banana na internet? A menina que estava no pagode lá no Rio? Ela sentiu uma pressão no braço, assim, sentiu uma dorzinha. Ela achou que ela tinha tomado uma pedrada, tá ligado? A galera do evento até deu um band-aid para ela colocar. Só que durante o evento, ela falou, tá doendo o bagulho. Ela começou a perder o movimento do braço. E ela começou a brincar no rolê. E eu falei, caralho, será que eu levei um tiro, mano? E todo mundo... E ela, ai, caralho, mas o meu braço está ficando dormente. E ela, será que eu tomei um tiro de fuzil? Aqueles caras. Aqueles caras. Isso é foda. Foda, meu. Aí ela foi para a emergência e quando fizeram o raio-x, adivinha o que tinha dentro do braço dela? Um projétil. Ela tomou um tiro mesmo no meio do pagode, irmão. Esse é o Rio de Janeiro. Casualmente, eu estou aqui... Pai, tomou um tiro. É que nem pernilongo. Por isso que eu falo, vai sair de casa no Rio de Janeiro? B82. A menina, inclusive, estava lá respondendo dúvidas no Twitter. Mas e aí, tirou a munição? Tirou a bala? Ela, não, não, vai ficar aqui porque era muito perto de um nervo. Dizem que depois do tempo calcifica e já era. E os caras, mas será que vai apitar na hora de entrar no banco? Aí ela, ah, estou doida para ver. Tipo, casualmente. Isso é Rio de Janeiro, irmão. É isso então, buba. Tem mais algum drama aí? Drama de que vai ter que editar esse vídeo, nossa. Perdeu tudo o drama de bubasauro que vai ter que fazer esse vídeo fazer sentido na sua tela. Se por acaso fez sentido, você sabe que você deixa esse like aí, que é para o buba, não é nem para mim, tá bom? Eu vou contar um por um depois. Amanhã eu vou chegar aqui e vou ficar fazendo assim para ele, devolvendo os joinha. Olha, buba, o cara dela, 100 mil likes para você. Toma aqui, está contando? Então é isso, rapaziada. A gente se vê sabadão e, ó, sábado vem polêmico, tá? Primeira edição do É Coincidência ou Não É? Processinho já vindo como. Os advogados vendo esse vídeo já babando. Vai, fala. É isso então. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência por ser esta pessoa maravilhosa. Tchau.